Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Oi gente, hoje eu vou trazer uma outra build do Corbex, ontem eu fiz uma buildzinha, mostrei pro pessoal, né Pra poder farmar os arcanos, os arcanos, desculpa, os mods pra você colocar nas suas armas melee E aí tá mostrando uma buildzinha e tal, aí o Falsolino, né, que é um amigo da nossa live, falou Dan, tem uma arma, ó o Kokur, que vai ficar bom pra esse personagem, hein E aí eu vou mostrar o que eu fiz com esse personagem, eu tentei deixar ele no máximo de armadura possível, tá Até exagerei, confesso, mas a gente faz uma missãozinha de sobrevivência, rapaz, fácil, 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 beleza Seguinte, deixa eu mostrar aqui a build do que eu fiz com o nosso Corbex Ele já é um personagem muito tankudo, é muito tank, tá Se eu colocar aqui em aprimorar, pode perceber que o meu personagem, até o máximo que eu chegaria, tá Ele tá com 3725 de armadura, é bastante, tá Aí o que eu fiz, joguei um Grace, o que acontece? A armadura, pra vocês terem uma ideia, tá Ela tá ligada direto à vida, ó, reduz o dano recebido na vida em 92% A armadura não afeta os escudos, tá, gente Mais uma vez, lembrando isso aqui, tá Então, nosso bicho tá quase 2000 de vida, 1980 de vida, tá Aí eu também coloquei aqui um Guardian, tá Pra dar, ó, lá Ao receber dano, mais 15% de chance e 900 de armadura durante 20 segundos Isso é forte Aí o que eu fiz, lembrando disso, tá O que eu fiz também, eu coloquei aqui, ó O Juglo Carapace, que me dá armadura e vida O Canis Carapace, que me dá armadura e vida, certo O Fiber junto com o Vitalis, né Com o Brawl, dá um combinho aqui, ó Dá um pouquinho mais de armadura e resistência também a tal E vida, certo Joguei um Daptation também Aí o que eu fiz? Eu deixei um pouco de duração A ideia aqui Dá até pra você mudar isso aqui, tá, gente A minha ideia é que eu jogar um pouquinho da habilidade de um ali, ó Tá Porque a radiação, o que ela faz? Ela deixa os inimigos a todo lado Quer ver aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma arma com radiação Pra vocês entenderem aqui, ó Que a própria Alconcur tem Aqui, ó Radiação, certo Lá embaixo, ó O efeito de estado radioativo Fara com que os inimigos ataquem todos ao seu redor Inclusive os próprios aliados Legal, né Então o que eu fiz? Em cima disso aqui Eu deixei aqui, ó Né Nossa pilastrinha aqui Porque ela já tem radiação Tá Então ela vai ficar durando quase um minuto, ó Um minuto e quatro segundos Deixei um alcance um pouquinho maiorzinho aqui Tá Como funciona a build do Corbex, tá Então essa primeira habilidade aqui Tem um dano pequeno, tá gente Mas é mais pra poder dar o controle de grupo Eu uso essa minha habilidade Ela tem um pulso Se você usar a segunda habilidade Né Que essa tem um efeito de Dá até um danozinho aqui, tá Você faz com que essa pilastrinha Ela pulsa mais rápido Legal, né Aí a terceira habilidade Ela vai te deixar você Entre aspas, né Ela vai deixar você com Com uma Com uma Um efeito de Vai te proteger Ó, lá Proteja você e seus aliados próximos Com o efeito de status Cada vez que o Corbex eliminar Ou o da assistência Na eliminação de um inimigo Afitado pelo efeito de status radioativo A quantidade de efeitos de status Que poderá ser prevenida Pelo habilidade de Guardian É Isometric Guardian Aumentará Belezinha Aí que eu fiz Eu tirei a quarta habilidade Do nosso Corbex E coloquei a The Green Dell Porque a The Green Dell Aumenta o dano ali, ó Também, ó Ó lá Os inimigos que atacarem Ou serem atacados Receberão dano viral Até um acúmulo E todas as fontes de energia Serão amplificadas Essas bonificações também Serão aplicadas Aos companheiros do esquadrão Então ela vai bonificar O esquadrão também, tá Ó lá Aumenta o dano em 65% Show de bola Bom, então O que eu fiz Então eu coloquei duração Para durar mais tempo Não só a primeira habilidade Por isso que eu estou usando aqui Duração e duração, tá E também usar Ou durar um pouco mais A minha nossa Quarta habilidade Belezinha Agora é o seguinte Vou falar sobre a arma Sobre a arma Okoku, rapaz Essa arma você fala Você não dá nada Uma bichinha, né Essa arma, inclusive É estar no Dojo É uma ICA8 Quer ver aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui Estou usando duas armas do Dojo, tá Serata e Okoku Vou usar a Seratinha Para matar o Acólito E vou usar a Okoku Para matar os bichos em geral Essa arma aqui Tem um mod Que não tem como você tem agora Porque ela veio na Nightway passada, tá Olha lá Serata Vamos para a Serata Seratinha que está aqui Tá Olha lá Diagrama para construção A forma do Serata Pode ser pesquisada No laboratório Biologia do Dojo Belezinha Maestria 7 Vale a pena Essa arma, viu Você fazer, viu Até a Okoku Sem esse mod Também vai fazer É legal, ó Okoku Cadê a Diagrama dela Olha lá A forma do Okoku Pode ser pesquisada No laboratório De energia do Dojo Beleza Tá ali, ó Só que tem alguns itens Liga ver Ah, tá, gente Algum desses itens aqui É Modo Tá Pescaria Isso aqui é pescaria Lá no Fortuna Mineração É missãozinha de Fortuna, tá, gente Mas tem pescar também lá Show de bola E aí você encontra Isso lá no Dojo Faz ela Agora, por que que essa arma É forte? Por que veio Na Nightwave Eu vou apertar ESC aqui Nightwave Na Nightwave passada Tinha um mod Quer ver, ó Vamos ver se tem Tinha um mod Isso aqui não tem, né Ó, isso aqui Da Catabolist Que veio Ahn Vai vir outro mod aqui, ó Sporotrix Uh Tem duas arminhas boas, hein Tem duas arminhas boas Essa aqui também Essa aqui é legal Essa aqui Vou trazer depois Um vídeo sobre essa arma também, tá, gente Ó Aproveitar que você tá com esse Mod à disposição, tá Então essa semana não tem Essa Nightwave, tá O que que essa arma tem de interessante? Vamos lá Ela tem o seguinte, tá Esse arcano aqui Você encontra lá em Zairman Ó Esse arcano o que acontece? É aplicar efeito de status Igneo É 12% de dano Durante 12, 10 segundos Acumula em 480% Entendeu? Uma bagaça E aqui, ó Esse mod da Alcocur Que veio, ó Cada alvo eliminado Recarregará 20% O carregador da Alcocur A chance de status E chance crítica Aumentarão em 60% Pra cada feixe Quando você atira com a Alcocur Não só o feixe principal dela tem Mas tem mais três São três feixes? Se são três ou quatro Ela tem uns feixes sobressalente Esse feixe que sai da arma Eles são teleguiados sozinhos São teleguiados Eles vão nos inimigos sozinhos Entendeu? Pra isso Eu coloquei um pouco mais de alcance também Mas O que acontece? Essa arma Como é de feixe, tá Até o nosso amigo Falso Lembrou pra gente Quanto mais velocidade tiver no projeto Mais rápido os feixes vão atacando E mais dano você dá Tá? Então Pra isso que seria legal Você manter esse mod Eu tirei Mas manter esse mod aqui Certo? Da pistola E também Pra amplificar o dano dessa arma Você pode vir aqui, ó Tem também aqui Aqui não cabe na minha build, tá? Você pode também colocar esse aqui, ó Para uma secundária Pistol amp, tá vendo? Receberá 27% de dano na pistola Poder colocar aqui em cima Mas não cabe Porque minha build tá tudo lotada Tá vendo? Tá lotada Tá? E também aqui Em vez do Guardian Deixa eu tirar isso aqui, ó Vamos aumentar mais a velocidade dela De ataque Tem esse mod aqui, ó Velocidade de Arcana Olha lá No acento crítico 90% de chance De 120 cadência de tiro Em pistola Isso aqui aumenta o dano Porque o que acontece, ó Se eu falar na minha Nossa arminha aqui, ó Cadência de tiro, né? Ó, cadência de tiro Deixa eu pegar um Vamos tirar essa cadência de tiro Pra você ver, ó Se eu tirar isso aqui, ó Pode perceber, ó Olha o meu dano geral Como caiu Certo? Cadência de tiro Tiro múltiplo, tá? Então aquele modzinho Vai ajudar ainda mais A aumentar o arcano Vai aumentar mais O meu dano na minha arma Então o que eu fiz aqui? Tem até o Riven dela, tá gente? Eu não tenho mais Tacarinho dele Piscando no mercado O mais baixinho que eu vi lá Os caras vendem por 700 platina A média de mil pra cima, tá? Mas não precisa Não precisa picar com a custa aqui não, tá? Então o que a gente fez aqui, ó Olha lá Tiro múltiplo, tá? Esse aqui dá chance de status Ampliamos o Honor Strike Mais dano 120% Aí lembrando, né? Esse arcano Só funciona com dano ígneo Que a gente fez E deixou nossa arma aqui, ó Com dano ígneo, tá vendo? Aqui, ó Até com mais 58, tá vendo? E radiação 32, tá? Então taca aí o mod de dano ígneo Aí colocamos aqui o dano crítico Pra esse tiro, tiro múltiplo Aqui chance crítica, tá? Eu deixei esse modzinho Pra ter mais alcance de feixe Pode pôr o outro também Que é mais interessante também E aqui Colocamos aqui O que? Cada Esse mod que veio na Nightwaves Beleza? Aí vamos mostrar pra vocês Essa arma como funciona lá Bom Aqui eu tô com a minha cachorrinha A Tchutchuca A Tchutchuquinha, gente Ela tem esse mod de charme Ele Quando ele proca A cada 23 segundos Isso te dá chance de status Ou chance de crítica Amplificado Pode te dar também Afinidade E também Dobro de recurso A gente usa muito pra farmar Mas também Você pode usar esse gato aqui Eu não vou usar agora Posso usar Vamos usar o Adarza Chanel A Chanel tá aqui O que acontece Com esse gato aqui Rapaz Esse Cavate Olha que interessante Quer ver? Olha lá O Adarza Cavate Garante 60% de aumento De chance crítica Durante 10 segundos Para os aliados Dentro de 25 metros O alcance Opa Dentro de 25 metros Do alcance A cada 20 segundos Rapaz Vamos com ela lá Para ver como vai ficar Vamos com ela Para testar Vamos testar direitinho E aqui O que eu faria Para alterar A nossa build Aqui Desculpa Eu deixei o máximo De armadura Para brincar Mas aqui Você não precisaria Deixar esses Arcanos Esses Esses Fragmentos De arconte De armadura Você pode aumentar Até aqui Os de Dano Quer ver? Aqui Vou mostrar para você Tem uns arcanos Arcanos não Desculpa Fragmentos de arconte Isso se chama arcano Para tirar a cabeça Quer ver aqui Eu tinha um pouco Sobrando Eu tinha bastante Do azul Porque é madura Madura Mas se você perceber Aqui Deixa eu ver aqui Chance de arma primária Olha só O vermelhinho 25% de chance De crítica Para as armas secundárias Poderia tirar Aqui Tirar um azulzinho Pôr um vermelho E tal Mas eu falei Como eu tinha Bastante do azul Sobrando Entre aspas Eu decidi usar Os azul Para colocar aqui Mas aí Foi o seu critério O vermelho Fica Tem até Formada em tal Aqui Tem uns 6 Aí quem sabe Vamos de uma build Burlesque Com esses arcanos Em algum Warframe Vamos ver Vou pensar ainda Né Esse Essa arma Essa arma Essa arma É surreal Que ela faz Vamos lá Mostrar Para você Lá Steel Path Sozinho O jogo está solo Está no modo aço Vamos aqui Em sobrevivência Vou tentar achar um lugar Para mostrar Para mostrar o alcance Dessa arma O que ela faz Porque ela tem esses feixes Que saem da arma E ela sai matando os inimigos Aleatoriamente Ali também Mas ela É teleguiado Certo? Vamos lá Vamos testar aqui Vou tentar achar um lugar Mais aberto Aqui também não dá para fazer Mas vou tentar achar Um lugar mais aberto Tá? Ó Não vou usar nenhuma habilidade Vou só correr Para tentar achar um lugar De um decente Para mostrar Vamos ver se a gente acha Tem uma árvore Vamos ver se Aqui não é ruim não Né? Deixa eu ver Opa Aqui não Vamos testar aqui Certo Ó Vamos ver se está Tando aqui Ó Não Ó Não usei nem uma habilidade Não usei nada Tá vendo ali ó Tô tomando dano O arcano Grace Tá? Como eu falei O Grace vai me dando vida Ele tá full Então eu apanho Perco vida Mas o Grace vai enchendo lá em cima Pode apertar Deixa eu apertar o P aqui ó Aperta o S né Ó Aqui não vai mostrar Deixa eu ativar lá Deixa eu dar uma ativação lá Tô apanhando Não sei nada Ó lá Apertei S Ah não deu O Grace Tá vendo ó Ele vai me dando vida Fechou? Então vou falar Vamos apertar com um aqui Ó Lembra Se ele lançar um aqui ó Eu vou atacar entre si ó Vou pôr um de novo aqui Certo? Vou jogar uma energia no chão Apertei o 3 Né? Para não ter fit status Aí vou apertar o 4 Pra não ficar meu dano Agora vou trocar para uma secundária Ó só Tem que matar um inimigo Quando ela matar um inimigo Aí a bichinha vai Ser surreal Ó lá Ó lá Cadê o bichinho? Ó Presta atenção O que está acontecendo Ó Dá para perceber Eu tiro um inimigo E ela ataca em outro inimigo junto Ó Quer ver? Ó Tem uns feixes Tá vendo? Ó Olha o meu raio Tá vendo? Tem uns feixes Ela ataca em outro inimigo Ela sai procurando um inimigo Ó E o gatinho vai meando né? Dá para aplicar mais dano Viu gente? Olha só Gente Eu estou no modo Desundir o path Eu estou nesse path Não parece né? Parece que está jogando no normal Não parece? Não 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 Lembra né? Agora eu vou usar o 4 de novo Certo? Que vai potencializar Potencializar meu dano Ó Tá? E a gatinha aí Com o teu efeito de radiação Né? Da filastra Evita Não só evita Não ficar tomando dano Né? Já estou dentro da sua tanque né? Mas protege meu gato Ó E ele já acabou de trocar aí ó Ó Estou usando dano laranja Agora dá para potencializar E deixar dano vermelho tá gente? Dá Mas aí não com esse airframe Eu vou trazer a gente amanhã Você vai dar tempo para ver amanhã Um Tentar montar essa arma aqui Para deixar ela com dano Kítico vermelho Eu sei que vocês gostam de ver dano vermelho né? Subindo na tela Pessoal essa mesa Ó Porque para matar o acólico aqui Vai demorar um pouquinho tá? Eu vou usar mais a cerata para Para matar o acólico Só que interessante Ó Tá vendo? Ó Você pode perceber ó É pena que não está no alto Que se fosse um lugar mais alto Ó Você viu que pode perceber ó Eu estou mirando Eu mirei lá na frente Matei meio do lado tá? Quer ver? Vamos tentar matar aqui Esse aqui ó Deixa eu ver esse aqui ó Ó Viu? Ó Tentar matar ali ó Vou mirar nesse ó Lá de trás Vou mirar naquele de trás Certo? Viu que ela matou do bicho do lado? Viu? Ó Viu? Ó Ó Ó Ponto um aqui Ponto um Ó Puxa deixar a duração Uso um Uso um Uso aqui o nosso patro Bato o dois aqui ó Vai aumentar Minhas pilacinhas Ó Vamos puxar mais rápido Tum Tum Tá vendo ó E vou matando os bichos ó Agora Ó o acólito O acólito aqui Eu até poderia matar ele com a arma Pra dar mais trabalho Poder matar ele com a arma É que de vez em quando Vem usar o acólito Chatinho né Ah não É o Stalker Rapaz É o Stalker Era pra mim o acólito Então vou usar o Sennacerata Vou apelar A Sennaceratinha Vamos usar a Sennaceratinha Pra mim a Sennacerata Vamos lá Aperto o E Explode Aperto o E Tem o botão do mouse Da gente Aperto o E Arremessa e explode Ó Vamos jogar aqui Nosso Sennaceratinha Cadê o Stalker? Vamos sentar ele Tô usando aqui Calma Mas tá Vamos ver Cadê você? Jalpata aqui Cadê? Eu tenho que achar ele primeiro Ali ó Tá por aí ó Nossa Já apanhou hein Eita Sennacerata Tá desgraça Rapaz Você viu? Ó A minha Sennaceratinha Vamos aproveitar a Bonsa Sennaceratinha Pra vocês ó Ó Aperto o E Explode a arma Ó Aperto o E Explode a arma O meu Pra explodir minha arma Eu arremesso com o E E uso o scroll do mouse Pra trás Pra arremessar e explodir Ó Arremessei Explodir Ó Arremessei Explodir Entendeu? Ó Arremessei e explodir Você pode configurar outro botão Também tá gente Só no meu caso aqui ó Vamos lá Jogar um aqui Um aqui de novo Tá E vamos lá Nossa segunda Voltar Opa Usar o 3 O legal é que a terceira habilidade Dessa Do Provex Também impede Que eu fique tomando empurrão Tá Vamos lá Apertar aqui Vou botar mais rápido ali Pronto Essa arminha é boa hein Gostaram dessa arminha né Aí ó Tá no modo do aço Gente ó Dá pra amplificar ainda mais Esse mod Ah Eu queria matar uma corda Mas eu acabo do extensio Vídeo tá Vamos pra extração Mas eu entender o potencial Dessa arma né Vou tentar amanhã Trazer Um outro personagem Tá Com essa mesma arma Pra ver O quanto que ela pode Ficar forte tá Algum personagem Com muito dano crítico Rapaz Esse trine Vixe Heros Rapaz É a mão do Heros hein Tô pensando aqui Nos personagens Que podem aplicar o dano Dessa arminha aqui hein Beleza Ó Então vocês viram aí Né Nosso personagem aí Tancudo Dá pra melhorar Essa arma ainda mais E você vê que o Corvex aí Quase não toma dano Tá Então ótimo personagem Gostaria de brilhar com ele Não precisa Porque ele está Azul tá gente Aqueles fragmentos De arconte azul ali Foi exagero Mas O legal Dá pra você ficar aí Tranquilo Fazer missão sobrevivência De boa tá E aproveita aí Pena que esse mod Da All Concur Não está disponível Tá gente Infelizmente Ela veio na Nightwave passada Belezinha Mas Depois vocês testam ele Sem esse mod Belezinha Show de bola Então espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like no videozinho aqui Mais uma vez Ah Também Se você ficou até aqui Te convidar Pra assistir Nossas lives Pera aqui Deixa eu mostrar aqui Nossa livezinha Seguinte né Essa semana aqui gente Ó Tá A partir de 18 horas Warframe 18 horas Até as 11 Tem uma rádiozinha Nossa também de live Mas hoje Hoje eu vou fazer uma livezinha aqui Uma livezinha Nesse momento Se você entrar Eu tô fazendo live Live de Cyberpunk Tô jogando um pouco Cyberpunk Só pra poder ter mais outros jogos No nosso canal né Mas Não vamos Jamais abandonar Warframe Tá Warframe da 18 Até as 23 horas É sagrado Nossas 5 horinhas de Warframe Todo dia Beleza Aqui é meu canalzinho na Twitch Espero você Nesse momento de você entrar Eu tô na Twitch Beleza Vem trocar ideia com a gente Pode ser que eu tô jogando Cyberpunk Vem trocar ideia aí E depois a gente vai trazer uma buildzinha amanhã Essa arma tá porreta Rapaz Pera que o Riverdale é muito caro Tá E aí eu vou tentar trazer um outro Warframe Tá Que seja mais Não tão tanque Mas que ele potencialize O dano dessa arma secundária Falou gente Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Tchau Arma boa hein Pera que tem aqueles nerfs A DEA sim Se todo mundo começar a usar essa arminha aqui A DEA chega Não tá muito forte Vão nele Até mais Deixa o like no vídeo Até mais Tchau